oi gente eu sou a tata e hoje eu vim te ajudar a descobrir quais são as suas chances com aquela pessoinha de 0 a 10 tem uma técnica que né desenvolveu uma estratégia para poder mensurar mais ou menos aí para poder te ajudar para saber se investe naquela pessoa ou não é o túculo para os vídeos de como fazer para ele esquecer ela e vamos lá a primeira coisa né cara está em dúvida seu relacionamento como lidar com a situação como constar só precisando de uma ajudinha então de um conselho então de uma amiga para te falar umas palavras legais eu te recomendo o meu aplicativo sim eu tenho um aplicativo que tudo que você receber por lá fui eu mesmo escrevi o link está aqui na descrição é grátis então não custa nada você baixar baixa e depois ele contar lá por direct no instagram se você não me segue aproveite a me segue lá e me fala que você tá achando o meu aplicativo tem certeza que vai curtir que vai te ajudar bastante mas então vamos lá gente nós somos seres humanos nem seres humanos bem repetindo padrões desde que habitamos este planetinha chamado terra mas mesmo com essa repetição de padrões não existe regra na hora de tu conquistar alguém na hora de estar apaixonado na hora de tu ser o amor ou amar alguém não existe uma regra não existe aquela coisa assim que eu vou te falar faz isso aqui ó que isso aqui tudo é isso aqui fechou só fazer isso aqui que vai conquistar alguém não existe isso que existe são indícios então minha que ele está pra vocês 10 indícios que você tem chances com aquela pessoa já fazer o seguinte a dinâmica que eu inventei a seguinte vou falar os 10 tópicos e toda vez que for positiva a resposta que tu concordar que pensa assim sim essa pessoa faz isso comigo sim sim já viu a reagir dessa forma sim 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 você marca um pontinho anota aí um papelzinho vai contando na mão mesmo né eu ia fazer mas eu pensei caramba de quem quiser ficar contando na mão passar de 10 a perder as contas eu pegue aí seus dedinhos não precisa de mais nada se quiser um papel pode ser também vai lá vou começar a falar tá começa com as duas mãozinhas fechadas e conforme eu for falando que vai assim sim e no final do vídeo eu vou te dizer o que significa a quantidade de pontos que tu fez entendeu então vamos lá o primeiro indício é o olhar então também tu sempre falo calma não é só olhar é o jeito que a pessoa te olha quando vocês estão em público que jeito que essa pessoa te olha quando vocês estão em público quando tem outras pessoas juntos é um olhar assim carinhoso é um olhar de reciprocidade do sentimento que está sentindo foi um olhar de ai tanto faz sabe quando não tem ninguém eu te procuro mas agora aqui que a gente está no meio de várias pessoas tu faz se for um olhar positivo foram olhar maldozinho olhadinho assim diferente marca o pontinho aí se for um olhar que tanto faz não marca beleza segundo indício é a proximidade física que acontece da seguinte forma eu tenho um vídeo muito legal que eu falo melhor sobre isso eu vou estar no card aqui em cima a gente tem uma área aqui de mais ou menos um metro ao nosso redor que a gente só deixa aqui adentre essa área as pessoas que a gente confia no último vídeo falei muito sobre a relação de química e confiança então se tem chance de rolar aquela química entre vocês tem que ter confiança se você não viu o card também então resumindo se a pessoa deixa tu ficar mais pertinho dela não deixa tu tocar nela ela deixa tu ficar encostadinho nela isso é um indício muito bom então pode marcar um pontinho agora essa pessoa ela fica meio se esquivando ou fica tentando sempre manter essa distância te deixar fora desse círculo de proteção dela não mas o segundo pontinho o terceiro indício são indícios posturais card vídeo de pnl muito legal que eu falo sobre programação neurolinguística a palavra feia mas o vídeo é bom demais é bem simples vocês vão entender bem facinho eu recomendo vocês verem um vídeo completo tá mas resumindo tem indícios que aquela pessoa pode te dar uma chance agora no futuro quem sabe por exemplo a forma com que ela fica se mexendo quando vocês estão conversando o nosso cérebro tem aquele lance de repetição que quando tu tá falando com alguém que aquela pessoa te interessa tu tende a fazer movimentos parecidos por exemplo se a pessoa tá de braço cruzado tu cruza o braço também se a pessoa descuza tu descuza também então é legal tu observar essa pessoa outra coisa bem comum é o lance do percocinho meninas principalmente meninos fiquem de olho quando a menina já cabelo empuado fica parecendo percocinho isso quer dizer que sim você tem uma chancezinha com ela eu explico melhor nesse vídeo que eu falei que tá no card aqui outra coisa o lance do braço cruzado é bem importante quando a pessoa tá muito fechada tipo assim perna cruzada braço fechado provavelmente a chance dela tá se blindando de ti é muito grande então quanto mais aberta digamos assim a pessoa tiver fisicamente mais aberta estão os sentimentos dela ficou meio fechada palavra aberta mas entenderam né então se esses indícios são positivos pode marcar o terceiro pontinho o quarto indício é se a pessoa sorrir demais quando ela está ao seu lado até os mais tímidos costumam dar um sorrisinho nem seja de cantinho rola sempre o sorrisinho quando a gente tá do lado de quem a gente tá apaixonado então se a pessoa que tu tá afim ou então se tem alguma pessoa aí de riso frouxo do teu lado eu suspeitaria e marcaria o quarto pontinho o quinto indício é se vocês andam conversando muito pelas redes sociais os homens principalmente não costumam ficar falando por horas dias meses com alguém que eles não têm interesse a não ser que a menina o menino que estão conversando seja de fato brotherzão brotherzona deles aí sim agora está rolando muita conversinha muito papinho a chance de tá rolando um interesse recíproco é grande então pode marcar o que pontinho aí o sexto indício são indiretinho assim tá em direitinho mandar esse vídeo por exemplo pra ele pra ela pode ser uma baita indiretinha hum? Dei uma ideia? Só uma ideia, né gente? Fica aqui no ar, fica no ar. Não, não, brincadeira. Indiretinhas pode ser também mandar uns memes, uns memes engraçados, não precisa ser uma indiretinha maliciosa, uma indiretinha demonstrando sentimentos e fala... Não, às vezes num meme a pessoa demonstra mais carinho por ti do que se ela falar de fato. Inclusive, atenção, né? Falar, não contar muito, gente, não contar muito. Tem gente que fala que ama e não ama. E tem gente que ama pra caramba e não fala que ama. Então, isso não conta muita coisa. Então, se for positivo, marca aí se for negativo, não marca. O sétimo indício é se ele, ela te chama por um apelidinho que não chama as outras pessoas. Isso pode ser um indício fortíssimo. Então, se você tem um apelidinho com aquela pessoa aí, a marca aí. Oitavo indício é o ciúminho, mas aquele ciúminho saudável, né gente? Nada de ser aquela coisa psicopata, a pessoa nem saiu contigo ainda, nem deu um beijo na pessoa ainda e a pessoa já tá louca de ciúme putinho, já quer controlar onde tu vai, da onde tu veio, com quem tu vai sair. Não, um ciúminho saudável. Aquele ciúminho de, poxa, queria ir também. Poxa, será que é vez de tal coisa a gente não pode se ver? Sabe assim? Um ciúminho de bom, um ciúminho tranquilo. Se rola isso entre vocês, pó marcar aí. O nono indício é um indício, é um belo do indício. E se já rolou, marca, pó marcar com vontade que é. Se aquela pessoa já se abriu com você, já contou um segredo, já contou alguma coisa assim, que ela não costumaria contar pra qualquer pessoa. E caso vocês não sejam amigos de anos, o fato daquela pessoa tá se abrindo contigo, tá contando segredinho, já falei isso em outros vídeos, é sim um ponto positivíssimo. Pó marcar aí o nono pontinho, espero que você esteja marcando vários, te desejo boa sorte aí. E o décimo último, e eu acho que mais importante de todos os indícios, é a prioridade, né? Quando a pessoa tá interessada em ti, quando tu tem chances com ela, ela vai te botar de prioridade. Não adianta, pó cair o mundo, ela vai te botar de prioridade. Aí data, mas aquele dia ele tava trabalhando e aí, ah tá, cara, mas daí é trabalho, é estudos, outras coisas, né? Mas assim, quando a pessoa tá de folga, ou quando a pessoa pode escolher alguém pra sair, se ela tiver afim de ti, ou se tu tiver chances com ela, provavelmente ela vai dar uma brecha e ela vai abrir um horário ali especial pra ti. Essa coisa de, ah não, eu prefiro sair com os meus amigos, ah não, eu prefiro... É porque a pessoa não tá te dando bola, não tá te dando moral, não... As tuas chances com ela tão em baixa. Então prioridade é o indício fortíssimo. E aí, quantos pontos tu fez? Me conta aí. Eu fiz aqui mais ou menos uma estatística, que é o seguinte. Se você fez zero pontos, meu amigo, me desculpe, você tá muito mal, você não tem chance, desencana e card pra você, vai ver um videozinho aí de como esquecer. O boy, a menina que tá te iludindo. Tu fez um pontinho, dois, três, até quatro. Eu diria que a chance tá bem pequena. Eu acho assim, que tu tem que trabalhar um pouquinho mais essa relação aí. Pelo que eu tô vendo, tá vindo só de ti, tá partindo só de ti. Se eu fosse tu não botava tantas expectativas pra não se frustrar na frente, talvez seja o caso de você assistir um videozinho, sim, de como esquecer ele e ela. Porque quatro pontos é ruim, amigo, é ruim. De cinco a oito pontos, aí já melhora, né? Já tá rolando chance, tem bastante chance. Minha opinião, se eu gostou, eu investia, investia sim, investia um pouquinho mais e mais um pouquinho mais, porque tem chance, tem muita chance. E se você fez de nove a dez pontos, o que que tu tá fazendo aqui, meu amor? O que que tu tá fazendo vendo esse video? Vai lá falar com a pessoa logo, vai se encontrar com ela, corre! Beijo! Foi isso, espero muito que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal, ver esse video, ver mais videos na playlist. Tchau!